Emerson trabalhava numa horta no Parque da Cachoeira quando a barragem se rompeu. Nós estávamos lá, perto da horta e tudo, capinando como um dia normal, veio um barulhinho como se fosse um barulho de chuva, baixinho, baixinho. Esse barulho só estava chegando cada vez mais alto, como se fossem vários tratores trabalhando juntos, derrubando um monte de árvore, aí foi só aumentando o barulho, só aumentando. Aí o que aconteceu? Nós fomos descer lá embaixo para ver o que aconteceu, nós descemos. Nós descemos lá embaixo, a montanha que nós estávamos era a alta da horta. Não chegou a atacar nós, mas chegou a limpar muita gente que estava trabalhando lá, que nós não sabemos quantas pessoas, o certo que foi levado pelo rejeito, estava trabalhando lá na hora, nós foi e fez o que? Quando nós estava trabalhando e tudo, mas os meninos na horta, não, vamos ver o que aconteceu, se tem alguém pedindo socorro. Chegou lá, tinha muita gente, tinha umas quatro, cinco gente que trabalhava na horta, na lama, pedindo socorro, na lama. Socorro, socorro, nós foi tentando jogar a corda e tudo, eles foram afundando aos poucos para dentro, tentando jogar a corda, bambu para salvar, não teve jeito de salvar. A casa dele foi levada pela lama de rejeitos de minério. Agora, Emerson contabiliza o prejuízo. A casa da minha mãe, era quatro cômodos no fundo, era uma água limpinha que dava para você beber lá no fundo, acabaram com as minas, lagoas, esse rejeito veio acabando com as lagoas de pescaria nossa aqui, que nós pescavamos, minha geladeira, tinha quatro geladeiras, duas da minha mãe e duas minhas lá. Uma da minha geladeira tinha 60 quilos de traíra, 30 quilos já estava vendido. Perdi tudo, perdemos o cavalo que estava no fundo, perdemos, era a piscina, tinha lá, tinha sinuca, tinha totó, perdemos tudo, moto, a moto estava dentro de um cômodo lá na frente, a moto veio parar aqui na frente, entendeu o que aconteceu? A casa estava meio lá na frente, veio ser arredada pelo rejeito. Então, se tivesse gente dentro da casa, era fatal. A lama passou a 50 metros de onde Dona Augusta mora. Desde então, ela não conseguiu passar uma noite em casa. Então, ninguém está aguentando ficar lá com o Zorubu e o cheiro horrível. É muito triste e eu estou traumatizada, estou de uso de calmante, porque nem comendo eu não estou direito, estou passando a biscoito, com café, com leite. Então, estou traumatizada porque eu vi o começo e o fim. Dos mais novos aos mais velhos, todos aqui têm a história marcada pelo rompimento da barragem do Feijão. Eles sabem que a vida daqui para frente não vai ser mais a mesma e agora buscam meios de sobreviver a essa tragédia. Numa força-tarefa que uniu os governos federal, estadual e a prefeitura de Brumadinho, uma equipe de assistentes sociais coleta dados de quem foi afetado pelo rompimento da barragem. A ideia é acompanhar a situação de cada um e prestar todo o auxílio necessário. Nós iniciamos com a construção de um sistema que teremos a possibilidade de pegar os dados em formulários que nós estamos chamando de registro inicial. Nós vamos pegar informações dessas pessoas que foram atingidas e esse sistema foi construído em parceria com o governo estadual e o governo municipal e nós teremos condições, a partir dessa informatização do sistema, de acompanhar como era a vida dessas pessoas anteriormente ao desastre, como estão agora e acompanhar como vai ficar no próximo período. Para ajudar neste recomeço, cerca de 1.500 famílias que recebem o Bolsa Família no município terão o pagamento antecipado. Já os pequenos agricultores terão a venda dos produtos garantida pelo programa de aquisição de alimentos. O PAA foi ampliado em 300 mil reais e passou a ser de 420 mil reais para que mais agricultores familiares de Brumadinho possam participar. Josiane é beneficiária do Bolsa Família e terá o pagamento antecipado. O pai dela, que trabalhava como terceirizado na Vale, está desaparecido. Enquanto as buscas seguem na região, ela procura agora no que se apegar. Mas é difícil demais de acreditar no que está acontecendo. Eu não sei nem o que eu faço, mas é difícil. Mas esperar para ver o que vai acontecer, o que eles vão resolver com a gente. A minha vontade é de sair daqui, que eu não quero nem ficar aqui mais, nesse lugar. Minha mãe também não quer morar aqui mais, quer ir embora daqui. E a gente não sabe o que a gente faz, para que lado que a gente fica. É difícil, é difícil.